Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tem um cabelo castanho escuro, comprindo um pouco abaixo do ombro, estou vestindo um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde clarinho. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Então vamos lá, vou colocar minha aula aqui na tela para vocês e vamos iniciar mais uma aula de ciências do sétimo ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Vocês sabem que é um prazer enorme, uma alegria para a gente ter vocês aqui, porque tudo é preparado com muito carinho para vocês. Então quando a gente sabe que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão aprendendo com a gente, que vocês estão levando as dúvidas que ficam aqui no final das nossas aulas para conversar com os colegas de vocês na sala ou tirar essas dúvidas com os professores de vocês, é muito gratificante para a gente. Então sejam muito bem-vindos. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre, eu sei que muitos de vocês já sabem qual é o tema da aula porque viram lá no primeiro slide, mas vamos descobrir todo mundo junto agora. Então, o tema da nossa aula de hoje é cadeia e teia alimentar. E vocês sabem o que quer dizer isso? Cadeia e teia alimentar? Vocês já ouviram falar? Eu acho que vocês já ouviram lá nas séries anteriores falar sobre isso. Primeiro, a gente costuma definir uma cadeia alimentar como uma sequência de transferência de matéria e energia entre os organismos. Isso quer dizer que um organismo sempre vai recebendo um pouquinho da energia e da matéria daquele outro organismo que ele consumiu. Então está aí um exemplo. A gente tem um pássaro que ele está comendo um ofibiozinho, um filhotinho de sapo, provavelmente. Na cadeia alimentar, nós temos três níveis principais, que são o que a gente chama de níveis tróficos. Então, o primeiro nível trófico são os produtores. E eles recebem esse nome justamente porque eles são a base da cadeia alimentar. São eles que mantêm todos os outros organismos que vêm depois deles. E os produtores são organismos fotossintetizantes. Aí vocês podem me perguntar, mas o que é um organismo fotossintetizante? O organismo fotossintetizante é aquele que tem capacidade de realizar fotossíntese, fazer uma reação química e produzir o seu próprio alimento. Ele não depende de outro ser vivo para se alimentar. E esse é o caso das plantas e também das algas. Agora, os consumidores. Os consumidores são contrários aos produtores. Os consumidores são organismos heterótrofos. Eles não têm capacidade de fazer fotossíntese, de produzir seu próprio alimento. Então, eles se alimentam de outros seres vivos. E esses outros seres vivos podem ser tanto os produtores quanto outros consumidores. Quando o ser vivo lá, ele se alimenta diretamente do produtor, como é o caso desse gafanhoto que eu coloquei para vocês, a gente chama ele de consumidor primário. O consumidor primário é um organismo herbívoro. Ele se alimenta de vegetais. Quando esse consumidor, ele vai e se alimenta do consumidor primário, a gente chama ele de consumidor secundário. E o consumidor secundário, ele não é mais um herbívoro, né? Já que ele se alimentou de um outro animal. Então, ele é um organismo que ele é carnívoro. Então, esse consumidor secundário é um animal carnívoro que foi lá e se alimentou do consumidor primário. Quando a gente tem um organismo, um animal que ele pode ser carnívoro ou onívoro, se alimentando do consumidor secundário, aí a gente chama ele de consumidor terciário, como é o caso do gavião que eu coloquei aí para vocês. Então, o gavião, ele vai lá e se alimenta daquele pássaro. Então, ele está se alimentando, ó, o gavião foi lá e se alimentou do pássaro. O pássaro já tinha se alimentado do gafanhoto antes. Então, nesse caso, o gavião, ele é consumidor terciário. Se existisse um organismo que se alimentasse do gavião, a gente chamaria ele de consumidor quaternário, tá? Então, por aí vai. E o terceiro nível dessa cadeia alimentar são os decompositores. Quem são os decompositores? A gente já conversou sobre eles em outras aulas. Os decompositores são organismos heterótrofos. Eles não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles se alimentam de outros seres vivos ou pegam os nutrientes de outros seres vivos. E esses decompositores, eles são responsáveis por realizar o processo de decomposição ou a ciclagem de nutrientes. Então, o que é que eles fazem? Quando um organismo morre, esses decompositores vão lá até esse organismo. Eles podem já estar nesse organismo, então estão lá no solo. E eles vão nesse organismo e retiram dele os nutrientes que ele tinha ali no corpo. Colocam esses nutrientes no solo. As plantas utilizam esses nutrientes para crescerem mais fortes. E quando a gente vai lá e se alimenta dos vegetais, dessas plantas, a gente está absorvendo parte da energia e da matéria que estava naquele organismo que morreu e que foi decomposto. Então, quem são esses decompositores? São os fungos e as bactérias que já são velhos conhecidos da gente. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma cadeia alimentar. Por que a gente chama a cadeia alimentar de uma sequência de transferência de matéria e energia? Porque é uma sequência mesmo. Então, a gente vê, a gente tem aqui a grama. O gafanhoto vai lá e se alimenta dessa grama. Então, uma coisa interessante, na cadeia alimentar, as setas sempre estão para o organismo que vai se alimentar daquele outro organismo. Então, a ponta da seta está para o gafanhoto, porque o gafanhoto se alimenta da grama. Depois, o pássaro vai lá e se alimenta desse gafanhoto. E, por último, o gavião vai lá e se alimenta desse pássaro. E por que tem um monte de seta para cá? Porque aqui são os fungos e as bactérias. E, no final das contas, os fungos e as bactérias vão decompor todos os outros organismos dessa cadeia. Outra coisa, a gente estima que, a cada nível trófico, a gente consegue absorver 10% da energia que estava no nível anterior, da energia e da matéria do nível anterior. Isso quer dizer que, quando o gafanhoto vai lá e se alimenta da grama, ele consegue absorver 10% da energia que estava naquela quantidade de grama que ele se alimentou. Quando o pássaro vai lá e se alimenta do gafanhoto, ele consegue absorver 10% da energia que estava no gafanhoto. E ele absorve só muito menos da energia que estava na grama, mas ele também recebe a energia da grama. E, quando o gavião vai lá e se alimenta desse pássaro, ele recebe 10% da energia e da matéria que estava nesse pássaro que ele se alimentou. recebe um pouquinho da energia que estava no gafanhoto e recebe menos ainda da energia que estava na grama, mas ele recebe. Ele recebe a energia de todos os níveis anteriores àquele que ele se alimentou. Agora, vamos dar nome para esses animais aí, para esses organismos, na verdade, aí que a gente está falando, porque a gente já viu que o gafanhoto vai lá e se alimenta da grama. O pássaro vai lá e se alimenta do gafanhoto. O gavião vai lá e se alimenta do pássaro. E os fungos e as bactérias acabam decompondo todo mundo. Mas qual é o nome de cada um aí nessa cadeia? Qual é a função de cada um nessa cadeia? Vamos colocar os nomes deles agora. Então, a grama vai ser a produtora, vai ser o produtor. O gafanhoto vai ser o consumidor primário, porque ele se alimentou direto do produtor. O pássaro vai ser o consumidor secundário, porque ele se alimentou do consumidor primário. O gavião vai ser o consumidor terciário, porque ele já se alimentou do pássaro que tinha comido o gafanhoto, que tinha comido a grama. E os fungos e as bactérias que estão aqui embaixo vão ser os decompositores. Tranquilo, né, gente? Vamos identificar cada um aí nessa cadeia. E as teias? O que são essas teias, gente? Vamos lá descobrir agora. Uma teia alimentar não é aquela teia de aranha, não, mas tem uma ideia parecida. Se a gente parar para pensar, a teia de aranha, ela tem vários pontos ali em comum, né? Tem várias extremidades. Assim como a teia alimentar. Porque a teia alimentar, na verdade, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Então, são várias cadeias alimentares juntas. Diferente da cadeia, a cadeia tem um fluxo único. A gente tem um que vai se alimentando o outro e vai se alimentando o outro. No caso da teia, não. A gente não tem um fluxo único. A gente tem várias cadeias ali dentro dela. Então, várias são as combinações possíveis dentro dessa teia alimentar. E o mesmo organismo, ele pode ser consumidor primário, ele pode... Primário não, porque o primário é sempre um herbívoro. Mas o mesmo organismo, ele pode ser secundário e terciário. Ele pode ser terciário e quaternário. Isso vai depender do que ele está se alimentando naquele momento. Então, a posição dos organismos nas teias alimentares, elas não... Essa posição não é fixa. Ele pode alterar o nível trófico dele ali dentro daquela cadeia. Daquela teia, desculpa. E a gente vai ver esse exemplo aí agora. Isso daqui é uma teia. Se a gente prestar atenção, existem várias cadeias aqui dentro. Tem uma cadeia que sai de planta, o gavião comendo diretamente as plantas, as flores, as sementes e os frutos. Isso daqui é uma cadeia. E tem uns decompositores aqui embaixo. A gente tem uma outra cadeia, que é o rato se alimentando desses vegetais. E depois o gavião vai lá e come o rato. Então, isso daqui é uma segunda cadeia. Então, naquele primeiro caso que eu falei para vocês, quando o gavião vai lá e come direto os vegetais, ele está sendo um consumidor primário. O gavião é um onívoro, né? Então, ele está sendo um consumidor primário. O onívoro quer dizer que ele come de tudo. Tanto vegetais quanto outros animais. Se a gente pega essa outra cadeia do rato, comendo esses vegetais, depois o gavião vai lá e come esse rato, o gavião passou a ser consumidor secundário, porque ele se alimentou do primário. Se a gente pega essa outra cadeia aqui, o rato se alimentou dos vegetais, o sapo... Vamos lá. O rato se alimentou dos vegetais. Ah, não. Aqui é a mesma cadeia. Mas vamos pegar essa daqui. Tem os vegetais. O gafanhoto foi lá e comeu esses vegetais. Depois o sapo foi lá e comeu o gafanhoto. Depois a cobra foi lá e comeu esse sapo. E depois o gavião vai lá e come essa serpente. Vamos identificar quem é que é aqui nessa cadeia. Então, o gafanhoto vai ser o consumidor primário. O sapo vai ser o consumidor secundário, porque ele vai lá e se alimenta do gafanhoto. Então, a cobra vai ser o consumidor, já vai ser o quê? Primário, secundário, terciário. A cobra já vai ser terciário nesse caso, porque ela comeu o secundário, que é o sapo. E o gavião vai lá e come essa cobra. Então, o gavião vai ser um quaternário nessa cadeia aqui que a gente separou, porque ele foi lá e comeu a serpente, a cobra, que é a consumidora terciária. Então, se vocês prestarem atenção, a posição do gavião mudou. Ele saiu de primário, já foi secundário, agora ele já está sendo quaternário. Então, isso acontece dentro das teias alimentares. O organismo vai mudando o nível trófico dele, a posição dele nessa cadeia, de acordo com o que ele se alimentou antes. Vocês conseguem entender a diferença de uma cadeia para uma teia? A cadeia é um fluxo único, unidirecional. Um só come o outro, que come o outro, que come o outro. No caso da teia, não. A gente não tem um fluxo único. A gente tem várias combinações possíveis ali, porque são várias cadeias juntas. Então, dá para combinar os organismos. E a teia, na verdade, é a representação do que acontece na natureza. O mesmo organismo, ele pode se alimentar de várias coisas. E, de acordo com o que ele se alimentou, ele pode ser secundário, pode ser primário, pode ser terciário. Então, muda aí essa conformação dentro de uma teia, e é o que acontece na natureza, de fato. Mas, se vocês ainda não conseguiram entender a diferença, vamos ver esse vídeo aqui da professora Rafaela Lima, que ela traz um resumo sobre cadeias e teias alimentares. Então, presta atenção aí. Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, e esse é o seu canal Mais Ciências. O canal Mais Ciências tem como proposta reunir videoaulas, que vai estar tendo para você revisar, estudar, aprender, ou fixar melhor o seu entendimento de ciências. Certo? A pedidos, a nossa aula de hoje é sobre cadeia e teia alimentar. Está dentro do bloco de aulas do assunto de ecologia. Caso você queira relembrar ou aprender sobre os conceitos, os termos básicos aí de ecologia, você acessa a playlist do sexto ano que tem aí as aulas de conceitos de ecologia. Então, falando de cadeia alimentar, a gente está falando de quê? De uma sequência alimentar dos seres vivos. O sol está indo na energia primétrica, certo? Essa energia é absorvida pelos seres fotossintelizantes. Eles absorvem essa energia e produzem alimento. A partir dali, vem um animal que come esse ser. Vem outro que come esse outro animal. E assim, os seres vão se alimentando. Então, essa sequência em que vários seres vão se alimentando uns dos outros, onde há uma transferência de energia, porque se eu como um frango, eu estou obtendo um pouco da energia desse frango. Então, isso é cadeia alimentar. Uma sequência onde vários seres vão se alimentando. Agora, quando eu falo de cadeia alimentar, você tem que pensar sempre o seguinte. Na cadeia alimentar, a energia, a energia, ela vem do sol, que é de onde vai partir aí a luz para o ser de fotossintelizantes. E essa cadeia alimentar, ela sempre vai começar quando você vai montar a sequência dela. Por quê? Por um ser fotossintelizante. Uma planta, uma alga, uma árvore, um ser que faz fotossintelizante. Por quê? Porque ele obteve a energia da base, que é o sol, a energia solar. Certo? Então, esse ser eu chamo de produtor. Por que ele é o produtor? Porque ele protege. Porque ele vai fazer a fotossintese. Ele vai, quando o solar, pegando aí gás carbônico e água, ele vai liberar o oxigênio e produzir glicose. Essa glicose é aderda. Para ele e para quem vai se alimentar dele. Então, esse é o produtor. O que come, o que se alimenta do produtor, eu chamo de consumidor primário ou consumidor de primeira ordem ou herbívoro. Certo? Aquele que vai se alimentar do fotossintetizante aí. Certo? Cada nível da cadeia alimentar, os seres, eles obteem toda a energia do outro? Não. Por quê? Porque ele usa energia para viver também. Então, é para alimente de um frango. Eu pego toda a energia do frango? Não. O frango, eu dou boa parte dessa energia para viver e quando eu me alimentar dele, eu peguei parte dela. Então, quando a gente vê uma cadeia alimentar, ela pode ser imensa, surreal, sem fim. Por quê? Com o passar dos níveis, cada etapa dessa da cadeia alimentar, cada ser desse, está num nível. Chama de nível trófico. Com o passar dos níveis, vai se perdendo energia. Correto? Então, falamos do produtor, que é o início da cadeia. Segundo local da cadeia é o consumidor que está consumindo. primário ou de primeira ordem ou em bíblico. Aquele que se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário ou de segunda ordem ou um carnívoro. E que se alimenta do consumidor de segunda ordem? É o consumidor de terceira ordem ou terciário, um outro carnívoro. Possamos ter um consumidor de quarta ordem. Após ter quinta, sexta? Não. Na natureza, isso acaba não acontecendo. Dá uma olhada aí como nessas cadeias alimentares. Olha aí. Você está vendo aí, então, três exemplares de cadeias. Três diferentes. A primeira, você vê aí uma alga. Dessa alga, quem está se alimentando dessa alga? Ela é o início da cadeia, ela é o produtor. Quem está se alimentando dela é esse caramujo, correto? É o consumidor de primeira ordem. Você está vendo que a setinha está vindo da alga para o caracol? Por que não é o contrário? Tem que ser assim porque quem está dando energia é a alga. A alga dá energia para o caracol ou para o caramujo. E esse caramujo? Dá energia para esse peixe. Está vendo a setinha? E esse peixe? Dá energia para essa garça? Então, a alga, produtor, o caramujo, consumidor de primeira ordem, o primário, o peixe, consumidor secundário, e a garça, consumidor terciário. A setinha sempre vai de quem está dando energia para o outro, olha o exemplo da cadeia de baixo. Tem uma planta, essa planta dá energia para o besouro, que é o consumidor primário, que está sendo alimentado pelo sapo, que é o consumidor secundário, que está virando comida dessa área. O consumidor terciário. Aí tem o trigo. O trigo é o produtor, o rato é o consumidor primário, e a cobra é o consumidor secundário. Volta para cá. Aí eu falo para você, você fala, então a cobra é sempre o consumidor secundário, eu vou gravar assim, fulano, o rato é isso, a cobra é aquilo. Não. Vai depender do que ele se alimenta. A cobra pode ser um consumidor secundário, ela pode ser um terciário, sempre vai depender de quem ele está se alimentando. Então você vai lá olhar a cadeia e vai fazer a sequência produtor primário, secundário, terciário, ou quartenário. Correto? E o que seria uma teia alimentar? A teia é a vida real, é a natureza. A natureza não é assim, fulaninho, se alimenta de fulaninho, vai só isso, não. Essa planta vai virar a comida de um besouro, de um pássaro, de um mico, de um carabujo, ou seja, é amplo. A teia alimentar são várias cadeias alimentares interligadas. É a vida real, é a natureza. Dá uma olhada aí. Repara só, você está vendo aí a planta? No caso, oi a planta? Você vai dizer, ai que confuso, não é? Segue uma sequência. Por exemplo, da planta segue a setinha para a galinha, correto? Está vendo aí? Essa planta, ela é só alimento da galinha? Não. Olha que ela está sendo alimento também do emboá. A planta, o produtor, está alimentando o emboá e a galinha. Então, eles são o que? Consumidores de primeira ordem. Segue aí. A galinha virou comida de gambá. O gambá, o consumidor de segunda ordem. E o gambá virou comida de quem? De onça, que é o consumidor de terceira ordem. Então, volta aí. Volta aí para a planta. A planta vira comida de emboá, o consumidor de primeira ordem. Quem vira comida de tatu, o consumidor de segunda ordem. Agora, localiza aí um outro produtor, que é a madeira. A madeira tem de um servilho, certo? Tronco, uma planta. Então, está começando. O produtor, que virou comida de pupim, o consumidor de primeira ordem. E, que virou comida de tatu, que é o consumidor de segunda ordem. Está vendo aí? Ou seja, a base da cadeia alimentar é sempre uma planta. Mas o mesmo ser pode virar comida de vários outros. A aranha. Olha a aranha. A aranha vira comida de sapo e vira comida de lagar. Essa é a vida. Ela está exposta aí a vários perigos. Ou seja, você está vendo aí? A cadeia alimentar, ela vai estar sendo uma reunião de várias cadeias. Seres interligados. Essa é a vida real. Lembre-se, eu não vou gravar a posição de um ser. Eu vou sempre analisar a cadeia ou a teia para saber qual é o papel dele, qual é o nível trófico dele nessa cadeia, nessa teia alimentar. Correto? Então, ficamos por aqui na nossa videoaula de hoje. Se inscreva no canal Mais Ciências, divulgue para os seus colegas, nos grupos de WhatsApp da escola, divulga. E, não se esquece de curtir a nossa aula. Até a próxima. Tchauzinho. A professora Rafaela Lima fez um resumão aí para a gente sobre cadeias e teias alimentares. E o que eu quero que esteja bem claro na cabecinha de vocês já do outro lado é o seguinte. Como ela falou, não adianta vocês gravarem a posição dos organismos dentro dessa cadeia ou dessa teia alimentar, porque essa posição pode variar. As únicas que são fixas são dos produtores e dos decompositores, porque eles, a planta e a alga sempre vão ser as produtoras nas cadeias e nas teias alimentares e os fungos e as bactérias sempre vão ser os decompositores. Os animais, a posição deles, o nível trófico deles vai variar de acordo com o que ele está se alimentando. Então, não adianta vocês declararem tal organismo sempre vai ser consumidor primário, outro fulaninho lá vai ser sempre consumidor secundário. Não, não é assim que acontece na natureza. A posição dele vai depender do que ele se alimentou, porque o organismo não se alimenta só de uma coisa, ele se alimenta de várias coisas ali naquele ambiente. Então, a depender do que ele comeu, a posição nessa cadeia ou nessa teia vai ser alterada. Certo? Então, vamos continuar aqui. Ainda tem mais coisa para vocês. E agora, chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam e do outro lado, que é a hora da atividade. E para hoje, eu preparei uma atividade que para vocês acessarem, podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir a atividade só para dar um spoilerzinho e vocês verem como é que ela vai funcionar. Então, quando vocês acessarem o link ou então o QR Code que está na tela, vocês vão ser direcionados para essa página e é só colocar o nome de vocês. Aí vocês dizem, ah, por que eu tenho que botar meu nome? Porque eu consigo ver qual a posição de cada um dos alunos que jogaram esse joguinho aí. Eu gosto de saber quem está na primeira posição. Então, se vocês quiserem, inclusive, botar do lado do nome de vocês a escola que vocês estudam, vai ser maravilhoso para a gente saber quem são os alunos que estão lá nas primeiras colocações. Vou ver aí quem é que está se dedicando mesmo, quem está estudando, quem está entendendo as coisas que a gente está conversando aqui. Tá? Então, eu já botei meu nome, clica em começar. Então, vamos lá. Start. O que é que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que relacionar esses organismos que estão aqui com as definições que estão aqui do outro lado. Então, vamos lá. Consumidor secundário. Ah, eu acho que o consumidor secundário é esse daqui, o responsável pela ciclagem de nutrientes. Eu acho que o decompositor é esse animal carnívoro que vai ser alimentado o consumidor primário. Eu acho que o produtor é esse daqui, o animal herbívoro. E eu acho que o consumidor primário é esse daqui, que vai ser a base da cadeia alimentar. Relacionei já tudo, agora eu clico em submeter. Errei toda, gente, mas eu sei que vocês aí do outro lado vão acertar, né? Espero que vocês se divirtam com o joguinho que eu preparei para vocês. Por hoje, a gente vai ficar por aqui. Eu vou ficar morrendo de saudade, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula, então não se preocupem que daqui a pouquinho a gente está de volta para aprender mais coisas sobre ciências por aqui. Eu espero vocês e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.